Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 3 do livro de Cantares. O verso 2 diz, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Nós sabemos que Cantares também pode ser entendido, encarado como uma metáfora do amor de Cristo para com a sua igreja e o amor que se espera da igreja para com Jesus também. Claro que inicialmente, primariamente, é um poema de amor entre um homem e uma mulher. Exaltação do casamento, da relação íntima que deve haver entre um casal. Mas, num segundo plano, num segundo momento, podemos também entender como a relação de Cristo, o noivo, com sua igreja, a noiva, que deve se preparar para encontrá-lo. Quando lemos aqui, buscarei aquele a quem o meu coração ama, nós podemos também entender que devemos ter um desejo profundo de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem devemos amar e aquele que nos ama profundamente. Busquemos Jesus todos os dias, leamos a Bíblia, oremos, passemos tempo com ele. Verso 4, quando encontrar Jesus, segure-o e não o deixe ir. Faça como a Sulamita aqui da história e também como Jacó, já lemos a história dele e entendemos que ele só deixou o anjo, que depois se revelou ser Jesus, ir quando realmente recebeu a bênção dele. Todas as manhãs, clame a Deus, ore, converse com o Senhor e, digamos assim, não o deixe ir até que você sinta que realmente foi abençoado para aquele dia. Verso 5, não desperte antes do tempo aquilo que tem hora e contextos certos. Essa verdade já vimos aqui, no capítulo anterior, de realmente deixar que as coisas aconteçam na hora certa, no contexto certo, com a pessoa certa. Ou seja, que a intimidade sexual, por exemplo, só seja praticada no contexto de um casamento em que há amor, compromisso, bênção de Deus. Verso 11, a alegria do casamento deve ser mantida por gestos de amor diários. Aquelas pequenas coisas que devemos fazer por amor para manter realmente nosso relacionamento feliz, abençoado, que as pessoas se sintam, que os cônjuges se sintam valorizados nesse relacionamento. Que Deus nos ajude a entender não só o aspecto primário desse livro, desse poema, que é, repito, o amor entre um homem e uma mulher, as coisas que devem ser feitas, ditas e praticadas no contexto matrimonial, mas também aquilo que está ali como numa situação tipológica, simbólica, a relação da igreja, a nossa relação com Jesus, o noivo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.